94 municípios gaúchos já cancelaram os desfiles de carnaval deste ano por falta de recursos financeiros. E a forte queda na arrecadação motivou até mesmo a suspensão das muambas, o ensaio técnico das escolas de samba. Dos 118 municípios consultados pela FAMORS, 94 não vão investir na realização da festa. Pelos cálculos da entidade, houve uma redução de quase um bilhão de reais na expectativa de arrecadação dos municípios em 2015. Nessa conta estão os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, um repasse do Governo Federal e o ICMS Estadual. É uma questão de escolha, uma questão de necessidade e de os prefeitos não poderem investir para poder manter os trabalhos essenciais para cada comunidade nos seus municípios. Entre os municípios que já anunciaram que não vão ter carnaval de rua estão Viamão, Eldorado do Sul, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, Santo Antônio da Patrulha e Gravataí. O último carnaval de rua com desfile aqui em Gravataí foi em 2006. Depois disso, a prefeitura passou a realizar muambas no centro e nos bairros. Mas no ano passado, a muamba também foi suspensa. E esse ano, o carnaval da cidade vai se resumir a dois ensaios da Escola de Samba Acadêmicos de Gravataí. Com certeza ia priorizar o trânsito, a saúde, a saúde está bem ruim, né? E segurança aqui também, bastante difícil aqui em Gravataí, né? Eu acho que seria por aí, eu acho, se ele vai investir nisso aí até é uma boa, né? Mas se não vai investir em nada e não vai fazer o carnaval para a pessoa que gosta de se divertir também, fica ruim, né? Está sendo chato, né? Porque todos os anos tem aqui e daí esse ano não vai ter e os políticos estão viajando e dizem que não tem verba. A diretora da Fundação Municipal de Arte e Cultura de Gravataí lamenta a decisão, mas diz que o máximo que a prefeitura pode bancar esse ano é o apoio a acadêmicos de Gravataí, que desfila no Grupo Especial de Porto Alegre. Ainda assim, houve redução de 40% no valor destinado à escola. A gente sabe que num momento de contenção, num momento de despesa, se um gestor público tem que pagar a conta do hospital e garantir a saúde em detrimento de realizar o carnaval, por mais importante que seja essa festa popular para nós, é um momento de equilibrar e de ter o bom senso. Então foi nesse sentido que algumas ações ao longo dos dois últimos anos deixaram de acontecer. A presidente da Acadêmicos de Gravataí diz que foi necessário usar muita criatividade para trabalhar com quase metade do recurso. Ela lamenta que a própria comunidade não possa ver a escola no município. Isso é uma perda grande para essas comunidades que, de repente, o único prazer nessa época, que não tem condições de ir para a praia, para o litoral, como outras famílias têm, né? Então, pelo menos, tem um prazer de curtir a festa de momo. A Escola Acadêmicos de Gravataí desfila no Porto Seco, em Porto Alegre, na sexta-feira de carnaval.